Pessoal, o canal Turno Brás chegando aqui na 1000 graus Gente, eu tô impressionada Vim aqui comprar um biquíni E achei o preço fabuloso E eu quero mostrar pra vocês, pra vocês conferirem Ele tem peças aqui, ó Muito barata, a partir de R$ 9,99 Olha aqui, ó Vamos começar com o infantil? Olha aqui, peças infantil, ó Essa aqui sai R$ 10,00, né amigo? R$ 9,99, ó Olha, eu gosto de falar R$ 99,00 Porque fica mais bonitinho, ó Olha aqui, infantil, diversos modelinhos, né? Diversos modelinhos Quais os personagens? Que tamanho? PMG PMG, esse modelinho, tá? Ele também tem sunga infantil, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Sunga infantil, ó Pra menino, também PMG? PMG também Quanto sai? Sai R$ 9,99 também Olha esse maiô infantil Que lindo, tem vários personagens também, ó R$ 14,99 R$ 14,99, ó Sunga, masculino, ó Até o tamanho? Até o GG Até o GG Gente, R$ 15,99 É muito barato E ele tem a de R$ 9,99 também, ó Se vocês querem, ó Esse shortinho aqui que é tudo de bom, né amigo? Seis cores diferentes Seis cores? Seis cores diferentes desse shortinho Olha aqui, que lindo, 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 ó Vou levar um desse pra mim Fica bem confortável pra você colocar por cima do biquíni, né amigo? Olha o valor dele, ó R$ 14,99, ó Ele também trabalha com cuecas, tá? Olha aqui E tem biquíni que nos faz Agora o que me pegou foi a saída de praia dele, ó Olha aqui Quanto, amigo? R$ 9,99 R$ 9,99 a saída de praia é muito barato, gente Muito barato Seis cores diferentes Seis cores diferentes Qual que é o outro modelinho que você tem? Olha aqui, ó Mais um modelinho Quanto é esse? R$ 9,99 R$ 9,99 Esse é tamanho único? Tamanho único Tamanho único Várias cores? Seis cores diferentes Seis cores diferentes, ó Gente, as peças dele é muito Olha, tem até preto R$ 14,99 R$ 14,99, ó Tem o longo preto, tá? E vou mostrar pra vocês o... Aquele pink, tá? É maravilhoso, ó Olha esse biquíni dele, que lindo Olha aqui R$ 25,00 no atacado R$ 30,00 É... No varejo, tá? Olha aqui Seu varejo... Seu atacado é... PMG e GG PMG e GG Seu atacado é quantas peças? Cinco pecinhas Cinco pecinhas? Já sai atacado Gente, esse biquíni dele tá maravilhoso, ó É tamanho único Veste até que tamanho, amigo? Você acha? R$ 44,00 Tá R$ 44,00? Olha aqui Mas se for abusada igual eu Veste mais Olha aqui Esse maior, ele tem o maior do Brasil, tá? Olha aqui E tem o preto também, assim, ó Esse modelo E tem esses daqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Ele tem esse modelo aqui em várias cores, ó Tem o preto O azul E o verde E o amarelo, ó Isso aqui pra vocês viram Deixa eu mostrar Olha esse modelinho aqui de maiô É bom pra natação, ó R$ 19,99, ó Olha aqui, ó É... Langerie R$ 14,99, isso mesmo? Tem muitas modelinhas? Ó, várias cores e vários tamanhos Ó, R$ 14,99 Se você quer empreender Ganhar dinheiro Essa loja é certa O valor dele é incrível, ó Muitas peças disponíveis, ó Vou mostrar o cartãozinho deles E vou fazer um link pra ele E deixar na descrição do vídeo Pra vocês estarem comprando com ele, tá? Vocês chamam eles Manda as outras mercadorias disponíveis, tá bom? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Se inscreva no meu canal Se vocês querem receber os melhores conteúdos do Brás Com o melhor preço Tchau Tchau